Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do Quinto Andar. Hoje estamos em um apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte, na rua Sapucaia, no edifício Maison Blanche, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, apartamento com paredes brancas, piso laminado, luminárias, varanda, com piso frio, tela de proteção, a vista, no terceiro andar, vista livre, corredor, primeiro quarto, com a mesma vista da varanda, segundo quarto, paredes brancas, ventilador de teto, a vista, também livre, vista para a avenida de Monte Penteano, terceiro quarto, suíte, também com ventilador de teto, banheiro da suíte, com espelho, pia com armário, revestimento nas paredes, chuveiro a gás, box em vidro, piso frio, piso frio na cor branca, banheiro social, com espelho, pia com armário, box em vidro, também chuveiro a gás, porta de entrada do apartamento, cozinha, com armários, pia em granito, revestimento branco nas paredes, e a área de serviço, com varal, tanque, aquecedor a gás, e aqui ao lado um banheiro transformado em dispensa, com prateleiras, aqui ainda a vista, Então este é o apartamento de três dormitórios, sendo uma suíte, na rua Sapucaia, no edifício Maison Blanche, em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.